Já aconteceu com você por aí da sua finalização ficar ótima na parte de baixo do cabelo, mas a parte de cima nunca fica boa? Pois é, isso acontece com bastante frequência com as minhas clientes lá no salão e hoje eu vim te trazer a solução definitiva para esse problema. Em todos os cabelos que isso acontece comigo no salão, eu consegui resolver. Vamos lá? Oi gente, tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Tamir Ismael, eu sou profissional de cabelos naturais e terapeuta capilar e eu também vim no salão de cabelos ondulados, cacheados e crespos aqui no Rio de Janeiro. Se você é daqui e quer cortar o cabelo comigo, fazer um tratamento, uma mentoria capilar para aprender a cuidar do seu cabelo em casa, o link de agendamento está no box de inscrições. Bom, topo do cabelo é uma parte bem complexa para muitos tipos de cabelo. Eu recebo muito essa reclamação do salão e pego vários casos de clientes que têm problemas com essa região. Eu não falo só aqui do cucurucu, tá gente? Eu estou falando do topo todo, essa coroa aqui do cabelo, que todo mundo sente que é mais ressecada, é mais porosa, não tem a mesma definição. Pois é, tem alguns problemas que circulam nessa região e a gente vai falar sobre eles no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, eu já quero te pedir para deixar meu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso ajuda muito no desenvolvimento do canal. Então comenta, gente, comenta qualquer coisa. Deixa um emoji de coração, deixa o seu emoji favorito, me dá um joinha aqui nos emojis. Então comenta, quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês interagem nos vídeos, mais o YouTube entrega os vídeos para vocês. Bom, o topo da cabeça é uma região que normalmente é mais ressecada devido a alguns fatores. Ela é a parte mais exposta do nosso cabelo, então ela pega muito mais sol, muito mais vento. É como se ela protegesse a parte de baixo, que não fica tão exposta assim. Além disso, é onde a gente provoca mais atrito quando a gente deita no travesseiro e a gente faz isso praticamente todos os dias, não é verdade? Por isso que a gente fala tanto de fronha de cetim, toca de cetim, porque ajuda a provocar menos atrito no cabelo de forma geral, mas principalmente nessa região. E até o shampoo, quando a gente aplica, a gente coloca direto nessa região, então o shampoo sempre fica mais concentrado ali e às vezes não tão concentrado no restante do cabelo. Então é uma região que sofre mais e por isso ela pode ficar mais ressecada, principalmente a depender do cabelo. Se o seu cabelo já tem essa região mais ressecada, pode ser que aí seja uma região ainda mais crítica na hora de você obter os resultados. Então a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o topo do seu cabelo é se ele é um topo mais fechado ou mais aberto. O topo mais fechado, ele é menos complicado no sentido de definição, né? Ele já vai definir bastante. Mas o topo que é mais aberto, se ele estiver muito pesado, ele vai definir ainda menos, né? Então, pra esse ponto, é importante que você faça um corte em camadas. Porque daí essa parte do topo, ela vai estar menor, ela vai estar mais leve e ela vai conseguir uma definição melhor nas suas finalizações. Então, o corte estar em dia ajuda bastante no topo que é mais aberto, pra evitar o peso dessa região. Outra coisa que acontece muito é essa parte ser muito ressecada, muito porosa. E isso atrapalha a definição, tanto de topos mais abertos, quanto de topos mais fechados. E nesse caso, a gente vai precisar de uma atenção extra na hora da aplicação dos produtos nessa parte. Precisa estar com o cabelo bem molhado, porque a água ajuda na definição. Mas antes de molhar bastante essa região, você vai aplicar um óleo finalizador nessa parte. Mas não é qualquer óleo finalizador, você vai aplicar um óleo finalizador mais pesado. Um óleo que tenha uma carga oleica mais intensa. Então, esse óleo vai ajudar a lubrificar a asca pilar. Eu, Tamires, tenho preferência por óleos siliconados, principalmente nessa região, quando ela é mais porosa. Porque o silicone tem uma afinidade muito boa com cabelos porosos. Ele assenta melhor, é como se ele cimentasse ali os buraquinhos do cabelo e trouxesse uma superfície mais plana. O que acaba refletindo mais luz e envolvendo o cabelo também. Então, um silicone, um óleo finalizador siliconado, vai ajudar muito essa parte. Em seguida, molhar bastante essa região, pra que você consiga flexibilidade na hora da sua finalização. E depois, um creme de pentear, que seja mais denso, mais estruturado, pra te dar mais fixação e definição nessa parte que já tem um pouco mais dificuldade de definir. E aí, mora o problema na hora da finalização. A maior parte das pessoas que tem o topo do cabelo mais complexo, finalizam de forma errada. E por quê? Normalmente, a gente começa a finalizar o nosso cabelo por baixo. A gente prende a parte de cima, né? Muitas vezes a gente faz um topinho aqui em cima, ou separa aqui a parte da frente da parte de trás. E a finalização acaba sempre começando de baixo pra cima. Isso não é necessariamente um erro, mas muitas vezes, principalmente pra quem tem muito cabelo, quando você chega no topo, o seu cabelo já tá muito mais seco, porque a água que tá ali foi secando. E você já tá muito mais cansada também, não é verdade? Principalmente quando se tem muita quantidade de cabelo, como se tem um volume bem grande de cabelo. Então, acaba que quando chega nessa região, que é a região aí mais importante, a gente deixa pra lá, a gente larga de mão. A gente não finaliza com tanto cuidado quanto a gente tava finalizando o resto. E é aí que mora o problema. O ideal, pelo menos na minha visão como profissional, é que você dê foco nos aspectos do seu cabelo que são mais problemáticos. Então, a parte de baixo, que normalmente é uma parte que tem mais brilho, que é mais definida, que é mais saudável, porque ela já tá protegida, é a parte onde você menos precisa se demorar. É a parte que você menos precisa dar atenção no seu cabelo. Então, fita mais rápido a parte de baixo, ou não faz uma fitagem super detalhada, né? Só solta essa parte de baixo e dá mais atenção pra essa coroa do cabelo, essa parte superior da sua cabeça, que é a parte crítica na maior parte das vezes. Não é verdade? Então, você vai separar essa parte, fitar mais rapidamente a parte de baixo e dar mais atenção na finalização, na parte do topo da cabeça. Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar os produtos da forma como eu falei. Eu gosto do combo que vocês já conhecem aqui, um clássico de óleo, creme e gel. Eu acho que lubrifica e sela. O creme de pentear estiliza, define e hidrata. E o finalizador vai ajudar a fixar e trazer durabilidade pra esse cabelo. Precisam ser bons produtos, principalmente a gelatina e o óleo. O óleo, eu sempre recomendo os siliconados, pra dar um xablau aí, segurar essa definição, essa porosidade. E a gelatina, eu sempre recomendo as que não ressecam o cabelo. Quais gelatinas que eu mais gosto hoje? Pudding da Curly Care, SOS Cachos, Crespo Power e Apsi África. As três são da Apsi. São as gelatinas que eu uso no salão e são as gelatinas que eu recomendo pra todas as minhas clientes. Elas são impecáveis e não vão ressecar o cabelo de vocês. Se você tem a parte superior do seu cabelo muito seca, muito, 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 vai na Crespo Power da Apsi, porque ela tem um efeito mais oleoso. Então, além de tudo, ela tem um toquezinho de nutrição bem interessante pra essa região do cabelo. E aí, depois que você vai aplicar os produtos com o cabelo meio molhado, você vem fitando essa região. Como que eu gosto de fitar? Gosto de enluvar um pouco essa parte com a mão e depois fitar com a escova. Pode fitar com o pente, pode fitar com os dedos, a forma como você achar melhor. Mas eu sempre gosto de enluvar, pentear e fitar. Enluvar, pentear e fitar. Eu percebo que nesse passo a passo, a gente consegue um efeito visual bem mais bonito e bem mais duradouro pra essa região. Porque acontece muito também dela não segurar, dela farofar, porque o cabelo tá poroso demais. Então, esse passo a passo é o passo a passo que eu sigo no salão pras minhas clientes que têm esse tipo de problema. E é um passo a passo que você consegue adaptar na sua casa pra região do topo da sua cabeça. Obviamente que a gente não pode esquecer que o tratamento do seu cabelo precisa estar em dia, principalmente se essa parte do seu cabelo é uma parte mais crítica. Então, acidificar e nutrir precisam estar ali em dia pra você conseguir um bom resultado também. Recomendo a fronha ou a touca de cetim pra você evitar o atrito do seu cabelo nessa região quando você estiver aí dormindo e evitar que o cabelo fique mais frisado, mais poroso nessa parte também. E se você puder usar um shampoo que seja mais gentil com o seu cabelo, também vai auxiliar bastante a você evitar o ressecamento nessa parte dos seus fios. E aí, gostou dessas dicas? Eu acho que com esses passos aqui, você vai conseguir dar um resultado mais interessante pro topo do seu cabelo, hein? Então, testa aí na sua casa e depois me conta qual foi o resultado. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, não esquece o meu like, se inscrever, ativar as notificações. Minha agenda tá aberta no salão, o link tá aqui embaixo. E na próxima tela podem ter mais vídeos que são interessantes pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!